Tudo bom pessoal? Eu quis parar hoje aqui, hoje é terça-feira, eu quis parar aqui o que eu estava fazendo, porque eu estava olhando aqui no intervalo de uma reunião para outra, eu estava acompanhando a trajetória do furacão Milton. É difícil a gente tentar convencer as pessoas, mas eu vou tentar. Eu já vi muita coisa aqui, já vi muitos furacões, muitos, 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 muitos. Eu estive dentro de situações onde os furacões passaram por quatro vezes. Furacões fortes, pequenos, várias, chuvas, muito fortes, várias, mas furacões fortes eu já estive dentro de quatro. Eu já vi, como eu disse para vocês no vídeo que eu gravei ontem, eu estava do lado de onde passou o Katrina. O que eu estou vendo acontecer agora é o Katrina entrando ali onde eu vi a coisa acontecer. Ele não vai passar mais do lado e ele vai entrar por ali. E para vocês terem ideia, imagina que esse meu telefone aqui é o estado da Flórida, porque ele faz um formato semelhante. Ele vai entrar aqui em categoria 3, high 3 ou low 4. Então imagina que ele vai entrar aqui em categoria 4 e ele vai sair do lado de cá em low 2 ou high 1. Quer dizer, ele vai atravessar a Flórida inteira como categoria de furacão. Ele não vai mudar para a tempestade tropical, ele não vai mudar para uma simples storm. Ele vai atravessar a Flórida inteira em categoria de furacão. Vocês, eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão vendo esse vídeo aqui, já devem ter passado por alguma situação semelhante. Mas eu acho que a grande maioria não tem ideia do que está indo em direção à Flórida nesse momento. O grande problema de um furacão e as grandes catástrofes que eu vi acontecer, elas refletiam muito mais o excesso de confiança das pessoas do que o furacão propriamente dito. Eu já vi muita gente falando, ah, mas a minha casa é inteira de bloco. Isso aqui não vai sair de jeito nenhum, no máximo vai arrancar uma telha ou outra. Eu vou contar uma coisa para vocês. Nessas oportunidades que eu tive de ver o que acontece, o menor dos problemas é o vento. Esse é o menor dos problemas. Ele vai atirar muita coisa, ele vai levantar muita coisa do chão. Ele vai jogar muito destroço, muito lixo, muito coco. Aqui na Flórida eu vi muito isso acontecer. Coco sair voando, coqueiro inteiro, como eu contei no outro vídeo para vocês. Mas esse é o menor problema. Você sabe qual é o maior problema, que é o que mais mata em furacões? A água. A água é o grande problema. A água surge muito rápido. Quando você percebe, tem tanta água em volta de você, que você não sabe mais o que fazer. E ela sobe muito rápido. Muito rápido mesmo. É muito difícil você lidar com esse tipo de situação. Quando você fala, não, mas eu vou para o segundo piso da minha casa. Lembra que no segundo piso, quando bate um furacão desse tamanho, lembra que no segundo piso, nas casas da Flórida, é justamente o segundo piso que é feito de madeira, de drywall, o primeiro piso de concreto. Então, se alagar o primeiro piso, você está totalmente desprotegido no segundo piso. Um outro problema é que nós, e eu já passei por isso, tá? Eu estou falando para vocês, porque eu sei o que é isso. Eu já passei duas vezes por essa situação. Geralmente, quando isso acontece, vocês vão ver que a primeira coisa que acaba é a energia elétrica. Depois, eles vão desligar gás e água, porque começam a ter diversos vazamentos em diversos lugares. E até que eles consigam controlar tudo isso, você vai ficar sem energia elétrica, sem gás e sem água na sua casa. Por três dias, se você tiver muita sorte, eu já cheguei a ficar seis. E isso, quando você tem seis dias num lugar quente, onde as paredes estão todas ensopadas de água, aquilo ali vira uma sauna. Não, não. É muito difícil você ficar por ali. Mesmo que você tenha gerador, é muito difícil você ficar nessa situação quando você tem um impacto tão grande quanto esse. Quando é categoria 1, aí tudo bem tranquilo. Até um 2, é tranquilo que você administra. Mas mais do que isso, costuma ser bem intenso mesmo, tá? Vocês vão perceber que o poder público, polícia, firma, bombeiros, eles vão estar tão ocupados atendendo tantas chamadas que acontecem de árvores que caem em cima de casas, de fios que acabam caindo no chão e gerando caos naquela região, estouro de cano e fogo e água e alongamento e uma série de coisas que vocês vão ver que as autoridades daqui a pouco vão começar a dizer isso. Olha, evacua. Se é que já não estão dizendo, evacua. Porque se você não evacuar, você está por sua conta e risco. Não há como as autoridades chegarem até você, tá? Eu já vi isso acontecer também. Então eu estou pedindo aqui mais uma vez para vocês. Eu não gosto de ficar fazendo vídeo reiterado, um atrás do outro. Mas eu acho que eu tenho a obrigação de trazer para vocês aqui um pouco da experiência que eu passei. Eu tento trazer aqui no meu canal sempre a experiência que eu passo. E eu peço a vocês, encarecidamente, que por favor, saiam do caminho. O que eu estou vendo hoje de padrões, vi no Vento Sky, vi no site do NOA, eu tenho acompanhado isso. Eu sempre gostei muito de acompanhar os padrões, os furacões, desde que eu me mudei aqui para os Estados Unidos. Foi a primeira vez que eu vim para estudar ainda. Isso há, nossa, vinte e tantos anos atrás. Eu sempre gostei de ver isso. Eu sempre gostei de estudar, olhar, ver padrão, desenhar, comparar as tabelas. E eu estou vendo muitas semelhanças, muitas semelhanças. Inclusive da pressão atmosférica e tudo mais. Onde ele está ganhando a maior força dele. Já ganhou, na verdade, ontem. Eu vejo muita semelhança com o Katrina. E eu lembro de quanta gente perdeu vida no Katrina, porque eles achavam que não ia ser nada disso. Então, se vocês puderem acreditar no que eu estou dizendo para vocês, eu agradeço muito. Porque eu realmente acho que esse vai ser um grande impacto. Principalmente ali em Tampa Bay. Tá? Grande abraço a todos. Se protejam. Por favor, evacuem. Saiam daí. O que a gente perde, muitas vezes a gente trabalha de novo, ganha. E a vida faz parte. É isso, o seguro vai cobrir depois. Se o seguro não cobrir, trabalha e ganha de novo. E vida que segue. Mas correr riscos nesse tipo de situação. Eu acho que não vale a pena. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.